Bem-vindos a mais um vídeo no canal do André Garage. Hoje eu estou-vos a trazer aqui a um sítio que ainda é um bocadinho de eco, que ainda está vazio, porque tem muita coisa para preparar, mas foram uns parceiros que chegaram-se à frente para falar com o canal, queriam divulgação do trabalho, queriam mostrar trabalho de qualidade, eu quando é para parcerias fortes e que valem a pena, já sabem que eu gosto de me juntar, portanto, sem mais demoras, hoje tem aqui comigo o Rodrigo. Rodrigo é o CEO. CEO e Founder. CEO e Founder, agora temos que falar assim meio expo ao British, porque isto traz qualidade do estrangeiro. Ele é o CEO e Founder da R.A.N. Clinic, não é R.A.N. nem R.A.S. R.A.N. Clinic, R.A.N. Clinic, como diz o nome, Supercar Clinic. Clínica estética de carros, vá. É um centro de tratamento, detalhe, PPFs, RAPs, tudo o que vocês quiserem para o vosso carro, mas isso eu deixo aqui para o Rodrigo introduzir o trabalho, onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos, e ele vai falando com o passeio. Pois é, pessoal, estamos aqui, como vocês podem ver aqui, este lugar aqui que a gente tem, este é o piso do meio, vai ter muita coisa a vir aqui, só que ainda não queremos anunciar o que a gente vai fazer aqui. Vamos deixar nos próximos vídeos, vamos deixar em aberto, depois vocês vão poder ver o que é que vai acontecer aqui, que vai ser uma coisa muito, muito especial mesmo. Vocês já conhecem e já sabem mais por YouTubes e tudo, grandes nomes com quem o Rodrigo já trabalhou, já trabalhou no IANIMAIS, IANIMAIS lá fora, trabalhámos com grandes máquinas. Conheces os vossos YouTubers de todos os favoritos, TG, Schmidt, está com eles todos. Até já ouvi a aparecer em vídeos deles, portanto, vamos passar lá abaixo a parte do detalhe, parte dos PPFs, parte dos RAPs e isto aqui fica para voltarmos uns dias mais tarde. Exatamente, se quiseres dar uma filmagem assim, só para ver imagens do tamanho, e a surpresa que está ali. Está bom, pode guardar, não se vê mais nada. Vamos lá então lá abaixo. Se quiser lá abaixo, a parte dos PPFs e dos RAPs, mostramos aqui a zona de descontaminação e lavagem, preparação antes de a gente fazer os trabalhos, que não está no melhor estado neste momento, que temos estado a usar hoje, mas aqui vai ter uma reformazinha no futuro, que também não estamos cá há muito tempo, 3, 4 mozinhos, então, é pá, há muita coisa a ver. Pois é, precisa introduzir. A Arian Clinic já existe em Londres. Já, já existe. E em Londres já conta com, com palmarés e historial, grandes máquinas. Grandes máquinas. Bugatti, P1s, Neipu. Monovs, Koenigseggs, por aí afora, pá, a gente vai tentar... Fiz um Bugatti 1, 2, um Mansory. Um Mansory Viver, já. Vamos tentar espalhar ao máximo o nosso portfólio, porque vocês conhecem também, que ainda não somos conhecidos em Portugal, relativamente novos, mas... Esta é a qualidade, a experiência. Qualidade, a experiência, um pouco de inovação. O teu normal, que ainda achas que está neste ramo, é preciso aqui. Exatamente, eu acho que sim. Agora, malta, vamos lá vais mostrar a Arian Clinic, aproveitar também para mostrar-vos máquinas, que vocês já sabem que isto, se fosse só para vir dizer que aquilo lava-se carros, não vale a pena, mas lava-se carros, lava-se bem, e estão aí mesmo grandes máquinas para se ver. Não é? Pá, temos segurança também, já agora, vou aproveitar e falar isso, temos segurança 24 horas durante 7 dias, é muito seguro, aqui ninguém entra, tem sempre segurança, tem cães, tem câmeras, é pá, mais seguro que isto, eu acho que é impossível. Tem bom aspecto. Tem um bom aspecto. Tem escavações, aqui, às vezes aparece ouro. Ah, olha, isso é que é. Não, aqui vai... Aqui não vem dinheiro do Forex, vem do ouro. Vem do ouro. Agora, Rodrigo, temos aqui uma fachada bonita, temos aqui a Arianne no portão. Essa é a nossa entrada, isso é onde a magia acontece. E agora vais mostrar o que está ali por trás. Ah, vamos a mostrar o que está lá atrás, é sim, não está ainda no estado que a gente quer, ao nível que a gente quer, mas, graças a Deus, temos tido muito trabalho, e por causa disso tem estado um bocado atrasado, as reformas cá dentro, mas vamos fazer pouco a pouco, e pá, vamos ver o que é que vai ser aqui. Bora, malta, eu também já estive aqui a ver alguns dos serviços que o Rodrigo já fez, há carros aí que não se pode mostrar, estão guardados lá para cima, porque também há que respeitar a confidencialidade dos clientes, eles vão divulgar-se tudo, mas os carros estão aqui dentro, opá, lá em cima, e já passaram aqui grandes máquinas, ainda há muitas para passar, mas mesmo assim aqui dentro, estamos aí fomos. É só o espaço. Qualquer pessoa à chegada, anota logo aqui, temos um Hummer, jante 26, 50 cent style, vim a 50 cent, 992 Turbo S, temos ali um Jeep, com ali um A3, também os carros normais, também têm direito a um tratamento melhor, temos aqui um GTR, todos estes carros a fazer uma transformação total, portanto, se quiseres explicar o que fizeste um bocadinho por cada um, e o que estás a fazer, sim, 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 até mostrar a diferença no Rap do 992, para o GTR, exatamente, então, vamos começar aqui pelo Amar, e lá, fazemos um a um. Este Amar aqui vai ter, em primeiro lugar, vamos restaurar um bocado do interior, que está um pouco sujo, vamos pintar as anjas, vamos pintar as pinças, vamos mudar a cor, não vou dizer ainda a cor, porque vai ser surpresa depois no canal, fiquem atentos, o que é que está para aí a vir, mas, para isso é só isso, vamos mudar a cor, fazer um bocado de detailing nele, restauração e tudo, mas ficamos por aí, neste aqui, aqui no Turbo S, mudámos-lhe a cor para, Satin from Light Grey, que é, pá, é a mesma cor que o carro tem, fala em inglês, acho que às vezes é melhor também, sai mais natural, sai mais natural, pá, não sei se conseguem, se conseguem ver na cama, tenta mostrar, é assim, eu não sou o maior, este é a cor original, como veem, cor original, e mudámos para, Satin, Light, Grey, não há falhas na película, não há nada, tem mesmo, e está mesmo no flow, desse porquê, tem um aliás, material também, vamos fazer o que há no mercado, é pá, é o melhor que a gente tem, que a gente pesquisou ao longo dos anos também, sei que utilizam películas em Portugal, também, de algumas marcas que a gente também utiliza, mas temos umas aí, que não vamos dizer nomes, mas, como eu já tinha dito, que temos estado a trabalhar nestes vinhos há cerca de 4, 5 anos, então, tem uma substância de, para quem sabe o que é que é o PPF, e o Wrap, tem uma substância junta, autoregenera, neste caso, não é? Mas, pronto, vocês vão ficando atentos, e a gente vai dizer, olha, tens aqui então, aqui tem a diferença, está a terminar o Turbo S, foi posto assim aqui de lado, para nós vermos, que é a pintura normal, e aqui o acabamento, que se fosse em pintura, ia ser relativamente, muito caro mesmo, então assim, gasta só uma vez, e tens duas cores, num, tens o Gloss, e tens o Satin, e ainda protege a pintura por baixo, porque é que ser uma boa película, que eu já ouvi dizer, quando não é isso grande coisa, às vezes arranca a tinta, também sei, pois não protege tanto como o PPF, mas também protege, é mais estética, neste caso, pá, depois temos este Jeep aqui, o Rangler, está, vai ser, este vai ser uma reclama total, como vêem, então, um pouquinho assim, em mau estado, como vêem aqui, está um pouquinho em mau estado, mas vamos reformar o todo, onde a gente puder, para-choques também, vamos lhe dar o look, do novo Jeep Rangler, que é o Rubicom, de 1941, que ele tem uns detalhes diferentes deste, com uns autoplanos pretos, com uns designs, o que é que a gente está a tentar fazer aqui, é trazer o mesmo look do novo, portanto, estamos esperando o look Rangler, tem duas entradas, tem muita coisa para fazer neste Jeep, tens de restaurar, tens de arranjar, tens de modificar, quando eu vi no Instagram, até trataste a reparação de carbonos, sim, exatamente, fazemos carbono, verdadeiro mesmo, verdadeiro, não é Genesis, não é Genesis, é carbono verdadeiro mesmo, estás a ver, o PPF, também já me estiveste a contar, és que tu crias os templates, tens a tua marca, para recortar, correto, corremos os templates, todos customizados, para cada carro, para ficar a mais 100% possível, e invisível, tipo, que não se veja no carro, mas que esteja mesmo profissional, estás a ver, podem ver aqui, este aqui, podem ver qual é a cor que vai ficar, vai ficar amarelo, vai ver um design, o design depois vocês vão ver, mas eu acho que vai ficar bastante giro este carro, na final. O álveo amarelo, tem película para parecer tinta? Já tem película, já há algum tempo, vou colocar o carro, para fazer uma manutenção, uma lavagem, vai haver um tal, que é o Ceramic Coating, neste caso, que é para aumentar a durabilidade do carro, uma película num carro, dura mais ou menos quanto tempo? Dependendo do, tipo, dependendo do, do dono do carro, também se vandalizar o carro, vai lavar o carro, para aquelas lavagens automáticas, isso é muito a Malmo, isso é o assassino, seja complica, ou com película, é uma coisa assassina. Mas, eu diria entre 6 aninhos, por aí, 6, 7 aninhos, 5, dependendo da película, dependendo do acabamento, temos vários acabamentos, depois é, depende de quem instale também, mas é isso que a gente faz, a gente fica em cima do cliente, gostamos que o cliente venha 3 em 3 meses, ter connosco, a gente não cobra nada para checar, 3 em 3 meses, só para, a gente ter a certeza, que nada fica errado, e, vamos por aí, tentando, com o cliente, se eu consigo usar o vinil ao máximo, não é? Claro, neste caso, mas como veem, esse acabamento desse vinil, parece qualquer coisa, parece pintura mesmo, se viares aqui mais perto, e usares o reflexo da luz, não se vê casca de laranja, para quem não sabe, vinil de má qualidade, tem casca de laranja, é tipo as ferrarias antigas, maltratadas? Tipo isso assim, tipo maltratados, e a pintura fica tipo desfocada, com este vinil aqui, como vocês estão a ver, fica bem brilhante, parece, e ainda não levou o ceramic coating, assim que levar o ceramic coating, vai, pá, o brilho vai ficar muito melhor. E agora, GTR? GTR, GTR. Tens falado do carbono, o carbono impressionou-me, ok, porque o carbono nas películas, é sempre muito a respeito. É verdade, a gente tem um tipo de película, aqui, que a gente está a trazer, para Portugal, se calhar já há, se não há, é pá, eu, para aquilo que eu vi, não encontrei lá nenhum, por isso, eu vou falar por mim, para a experiência própria, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas, se eu mais aqui o teto, não está acabado ainda, mas, pá, podem ver, que parece mesmo, totalmente, de carbono de madeira, até daqui na quina, pá, está uma instalação diferente, e tudo, este ainda não está acabado, a 100%, mas temos aqui, a entrada de ar, que já está mais ou menos acabado, não sei se consegues focar aqui, na entrada, para o pessoal ver, pessoal, isto aqui é película, isto aqui não é carvão de verdadeiro, mas, dificilmente, conseguem dizer, que isto é vinil, aí é que a gente marca, um pouco, um da minha diferença também, este GTR, também vem aqui, para a transformação total, dá para ver, até, dá para ver aqui, o truque, a cor antiga, exatamente, por antiga, aqui na entrada, está vermelho ainda, como vocês veem, mas vai ser feito, depois é dependente do cliente também, às vezes a gente faz os interiores, dependente, porque, a gente faz uma coisa por fora, é um preço, com o interior, já é outro preço também, tem que ser tudo desmontado, depois tem que ser tudo alinhado, e é uma coisa que não é, não é fácil, por dentro, gasta-se rolo, gasta-se material, o cliente tem que pagar, exatamente, mas já nem falo, para o material em si, falo é para dificuldade, que é, é muito mais complexo, uma área mais complexa, e é pá, demora mais tempo, e também não entregas um trabalho, com falhas, exatamente, com falhas, é pá, somos humanos, toda a gente falha, pode haver um erro ou outro, mas, no fim do caso, isto é um sticker, é um autoclante, pode levantar, não estou a dizer que levanta, ou que aconteça, mas se acontecer, estamos cá, para fazer manutenção, fazer manutenção, por isso é que eu gosto, que os clientes voltem sempre, saio daqui tudo direito e controlado, e, por dentro, vai lá também, detailing, vai ser restaurado, vai lá ceramic coating, vamos restaurar um bocado, a Alcântara por dentro também, que está um bocado velha, mas, este vídeo aqui, vai ser bastante interessante, pá, afinal, quando estiver pronto, vamos cá, exatamente, vêm cá e veem, o acabamento, começou, com um jeitinho aqui na peça, pá, capom, estamos aqui a fazer o designzinho dele, tiramos este design, como vocês veem aqui, não sei se dá para ver também na câmera, a nossa união, não é overlaid, como quem diz, há quem faça, mete o vinilo, até aqui, depois o outro vai por cima, e vê-se depois a junção, nós não, a gente unimos uma ao lado da outra, é mesmo uma encostada, pá, é um bocado diferente, eu gosto de mostrar isso, estás a ver? Claro, claro, aqui não tem o acabamento, ainda não tem o acabamento, que eu estava, que temos ali na entrada da, mas quando estiver finalizado, a gente filma outra vez, para o pessoal ver mesmo, como é que fica, o acabamento disto, o final, tem a boca preta, e tentamos fazer o design do gajo aqui, a tipo meio, mais ou menos, e x, alinhar com as curvas, já, vai ficar um design engraçado, o spoiler, também vai, o spoiler, também vai, a ser feito em carbono, então o carro, está lavado, para ser detalhado, para ser preparado, está a ser lavado aqui dentro, aqui nas cavas das rodas, estamos a fazer o detailing dele aqui, e esta é só a primeira de mão, que é tirar a maior, depois ainda vem mais 2, 3 stages, que, pá, vai ser, vai lá ser o homem coltivo, também, também por causa da, da poeira de travão, não sei se você falou, é o feirote, é o feirote, é pá, como o português já, já foi em inglês, em inglês, depois como metade do sol, não, 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 mas é por causa do feirote, que é para não começar a agarrar nas jantes, e a gente começa a ficar com aquelas dificuldades nas jantes de limpar, o Ceramicô tinha um espetáculo, em jantes, pinces, por dentro das cavas das rodas, então, é isso que a gente está a fazer, para tentar renovar o máximo, para depois ficar a 100%, mas é isso, palavras finais para a R.A.N. Primeiro, R.A.N. Clinic no Instagram, R.A.N. Supercar Clinic, Supercar Clinic, no Instagram, no YouTube, no YouTube também, temos muita conteúdo da vida aí, pessoal, e temos outra coisa, no verão, posso dizer o que é, não vou dizer os carros que vêm, chama-se R.A.N. Tour, estamos a organizar um R.A.N. Tour, que vai vir pessoal todo de Inglaterra, e de outros países que quiserem também, a conduzir por aí afora, França, Espanha, vamos parar aqui na R.A.N. e o final vai ser em Algarve, num bar lá na praia, mas é pá, não vou falar de muitos detalhes, porque está a ser organizado, e assim que tiver, vai ser para reunir máquinas, reunir máquinas, máquinas, mas máquinas fora do aval, então, pá, vamos esperar por isso, fiquem atentos. Pronto, malta, espero que tenham gostado da visita a R.A.N., tenham percebido que, está aqui muita carga, muita material, muitos carros fortes, 992 Turbo S, novidade, isto foi um carro, por exemplo, por exemplo, o 992 Turbo S, este carro veio aqui, para fazer a preparação pós-compra, o carro está aqui, tem o forno, veio direto para aqui, 38 km, porque até um carro novo, precisa de... Exatamente, exatamente, vou tratamento, veio diretamente o concessionário, no vinho em folha, para mudar a cor, mudar a cor, não, mudar o acabamento da cor, porque a cor é basicamente a mesma, mas já, temos outro a vir, também Turbo S, estava aí um 992 ontem, ontem não vim com câmera, não deu para gravar nada, mas está aqui cheio de carros, mais o que eu já vos falei, os escondidos, portanto, olhem, os escondidos, eu não sei, eu posso vir aqui, vocês quiserem vir aqui, ver o carro, às vezes está escondido, ou pá, olha, metam uma película, mas não é a pena, venham para levar o carro, para ver, pode, se pode, hoje é complicado, temos aqui em cima, tipo um supercar vault, está carregado máquinas, o Rodrigo, traz anos de experiência, e fiquei todo contente, o Rodrigo, conheço as minhas youtubers favoritos, todos também, Rodrigo, em relação também, à superquad, depois tu fizeste a profissionalização à moto, todas, das tire writing, os gráficos, tu fazes isto, um gajo para o de gráficos, tu imprimes, fabricas, fazes tudo, exatamente, a gente faz tudo do zero, dependendo de como o cliente quer, o cliente dá-nos uma ideia, do que é que quer, e a gente, pá, faz o designzinho, e, portanto, até quem quiser uma superquad, en-ons, tem um gato, todo tipo acabamento, todo tipo de cores, como quiserem, pá, quando eu digo, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de conhecer a R&N, um abraço a todos, não se esqueçam de subscrever, de seguir a R&N, se vierem cá, opa, foi o André que disse para virem cá, e vão ser bem tratados, de certeza. Estamos juntos, um abraço a todos, tchau. Vou aproveitar, vocês provavelmente repararam, se calhar não, depende dos meus péssimos odds de edição, estamos a usar uma lente melhor, as cores estão corrigidas, isto não deve estar a tremer tanto, porque temos aqui o homem, Eric, o Eric, é produtor, realizador, videógrafo, e faz lá, faz publicidade a ti próprio, Eu não sei, eu não sei fazer, nem entrevista, imagina publicidade. Pronto, malta, este é o Eric, e eu vou deixar os links para, para exemplos de trabalho dele, e os contactos, para vocês verem, e se precisarem, entro em contacto com ele, porque isto está a ser usado a uma lente dele, e set-ups dele, e definições dele, o homem é até uma bateria a mim, por estar, que eu vim para aqui, ó, para variar, nada pronto. Vá, um abraço a todos, agora de vez, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho